Pra fazer o desame e pular o Hildo, lateral cobrado, olha a bola ajeitada ali pro Vitinho, tocou de cabeça pro Sidorff! Gol! É de Clarence, Sidorff, é do Botafogo! Uma jogada rápida lá pela direita, veja só, lateral cedido pelo Hildo. O Lucas esperto cobrou ligeiro, um toque inteligentíssimo do Felipe Gabriel pro Rafael Marques, tudo de primeira, um lindo gol na jogada coletiva do Botafogo. Felipe Gabriel, toque de cabeça no Rafael Marques e o voleio ali do Sidorff, como um centroavante na disputa com o Cicinho, bateu no canto esquerdo o capitão do Botafogo e saiu pra comemorar Sidorff. Botafogo 1, ponte preta 0 pra alegria da galera alvinegra, que recebe aí o aplauso, a vibração do Sidorff.